Autocompaixão não é autocomiseração. Autopiedade é tratar-se com gentileza. Tem a ver com a aceitação de você, da linguagem do seu corpo. Aquilo que a gente sente é a linguagem do nosso cérebro para informar que tem algo que precisa ser revisado. Quando eu tenho autocompaixão, eu aceito e permito sentir. Paro de brigar com os meus sintomas, com tudo que eu tenho sentido. Paro de me julgar, de me chicotear. E aí entro em um processo de autorresponsabilidade sobre você. Isso não é pesado, ao contrário do que muita gente pode pensar. Porque isso aumenta o seu poder de movimento, de ação em relação aos seus sintomas, ao seu tratamento e àquilo que você precisa fazer.